Música Minha memória reprisa você, tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar Se volta o passado e revira os guardados um tanto inseguro Por saber na verdade que nesse presente você não está Apagam-te as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos do sonho mais lindo é viver esse amor Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos do sonho mais lindo é viver esse amor Apagam-te as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer Que cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Vem, eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos do sonho mais lindo é viver esse amor Vem, nem que seja em sonho, vem Vem, nem que seja em sonho, vem Vem, eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando estará comigo Entre os sonhos do sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos do sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos do sonho, vem Rei Eu preciso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Amor Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Porque se for verdade Porque se for verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração 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 Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem-fim Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Briga o meu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu ou foi você, pois em amor estamos sós, morremos nós Briga o meu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu ou foi você, pois em amor estamos sós, morremos nós E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu ou foi você, pois em amor estamos sós, morremos nós E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Quando eu te conheci, que quem morreu Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui dar vida à tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses com ternura, bem cheio, os lábios deu Porém eu, porém eu já sabia, que perto estava ao fim Pois tu não conseguia viver, só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia, que perto estava ao fim Pois tu não conseguia viver, só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando 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 Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não sofre Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem Vem um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem Um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Quem é que não sofre Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem Um grande amor Quem é que não chora Uma grande dor Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Tânia, Mara Hoje que a noite está calma É que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Voltando Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero mais Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Volta, meu amor Não me despreze A noite é nossa A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero mais Hoje eu quero mais Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero mais Hoje eu quero mais Hoje eu quero mais Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti Por toda a vida Caio Mesquita Obrigado Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade Eu não minto Nesse desespero Em que eu me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora vou Fazer por longe Nunca mais Perder mais Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo em que Você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Agora O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo Do abismo Em que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Traem o mesquinho Traem o mesquinho Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sob a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz Deste sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou Que desabrochou Que logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor São prantos de dor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Que dos olhos caem É porque eu bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Flávia Noronha Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções São lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirás E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é Essa é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver Os dados Com outros Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Não sou ninguém Não sou ninguém Não sou ninguém Que pra você Com outros Com outros Com outros Obrigado.